Música 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 Então essa palavra vem, hostil, de juízo, profunda, a mesma mensagem que John Wesley pregava, a mesma mensagem que Jonathan Edwards pregava, se você ler a biografia, o sermão dos mais famosos pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards, antes de pregar esse sermão, três noites não dormiu, por três noites e dias não comeu, rogar a Deus, dá-me a nova Inglaterra, quando subiu ao púlpito para pregar, pessoas disseram, o semblante dele parece de um anjo, quando ele começou a falar, a convicção tomou o auditório, então aquele homem pregando, vocês são pecadores, e vocês estão nas mãos de um Deus irado, vocês estão um passo do abismo, quem impede vocês de ser jogado lá? Vocês estão ao pé ao prazer de Deus, ele está com vocês e ele decide jogá-los ou não, o teor daquele sermão foi tão profundo, tão profundo, que algumas pessoas se agarraram nas cadeiras, achando que iam ser engolidas vivas para o inferno, o teor foi se estendendo de tal maneira, que um dos homens se levantou e foi ao púlpito, senhor Edwards, senhor Edwards, pare, pare, não vamos suportar, senhor Edwards, ele estava proclamando o juízo de Deus, àqueles pecadores, ele não estava pregando o Deus da igreja neopentecostal, o Deus da prosperidade, da bênção, do amor, ele estava pregando o Deus do juízo, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que já afiou e desembanhou a sua espada, um Deus que salvo 7 diz que se o ímpio não se converter, ele vai condená-lo, quando Cristo veio à terra pregar, qual foi seu primeiro sermão, alguém se lembra? qual foi o seu primeiro sermão? 30 anos de preparação, quando ele vai pregar, ele diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós, 2, 3, 4, 5, 13, 19, Obrigado.